Rua Senador, Areia Leão, a 10 metros da Avenida Kennedy, no bairro São Cristóvão, zona leste de Terezina. Oito horas da manhã, a vítima e o filho estavam neste carro de placa N.E.K. 4503 de Macapá, capital do Amapá. O veículo estava parado, à espera do sinal verde do semáforo. No entanto, foram surpreendidos por dois homens armados usando uma moto. Os tiros atingiram principalmente a cabeça do empresário do setor de cervejaria, Isael Alves de Pereira, de 68 anos de idade. As marcas de sangue ficaram, inclusive, no braço direito do filho, que dirigia no momento da execução. O empresário Isael Alves Pereira, 68 anos de idade, tinha negócios no estado do Amapá, e aqui ele morava no bairro Morada do Sol, na zona leste de Terezina. Deixa esposa e filhos. Um deles estava ao lado, dirigindo, e presenciou a execução do pai. Um outro é médico legista. E só para você ter uma ideia, a agonia desta família, neste dia de hoje, ele está de plantão no IML, mas já está aqui no local, dando força para todos os outros membros da família. O diretor do IML, Antônio Nunes, chega para dar força ao colega Igor Calegari, filho do empresário, que também é médico legista, e acompanhar os trabalhos da equipe da perícia. Eu peço desculpas, mas o momento realmente não é o melhor possível para a gente passar algumas informações. Mas o fato é que realmente é um médico legista. É o pai do doutor Igor? Isso. A família chegou logo depois ao local do assassinato. A esposa e os filhos estavam desesperados, e ninguém tinha condições de falar com a imprensa. A primeira equipe a chegar foi da polícia militar, ligada ao 5º batalhão, para proteger a área. O coronel confirma que a própria família defende que Israel poderia estar sendo ameaçado de morte. Ele é um empresário, e tem funcionários, e por conta de tudo isso pode ter surgido uma situação que ensejou a essa execução. Mas a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade para que a gente não venha a cometer erros aí. O crime chamou a atenção de dezenas de pessoas, mas toda a área estava protegida para o trabalho dos peritos, e em seguida, a retirada do corpo para o carro do IML. O homicídio vai ser investigado pelo delegado Igor Martins, ligado à delegacia de homicídios. Segundo as informações do motorista, do veículo, no caso o filho da vítima, não houve nenhum anúncio de assalto. Aí a gente está conversando com a família, a priori não existe nenhuma essa possibilidade de ameaça, mas não pode ser descartado. Só no decorrer das investigações que a gente vai poder dar maiores detalhes. Já está fazendo esse trabalho de levantamento, para ver se a vítima foi seguida desde a sua residência, mas essas informações ainda estão sendo levantadas.